Graça e paz amados de Deus, você está no meu, no seu, no nosso ponte teológico e estamos aí, pra você que não me conhece, eu sou o Pastor Anderson Porto, estamos aí na internet da vida compartilhando conhecimento e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui e ative o sininho das notificações pra você receber as novidades, né? E dê o like aí e ajude aí a engajar o canal, compartilhe este vídeo nos grupos de WhatsApp, Facebook, pra você ajudar aí outros irmãos, outros estudantes de teologia, adquirir conhecimento, perfeito? E se deseja participar aí do nosso grupo do Apoia-se, link aqui embaixo pra você nos ajudar, nos abençoando e se você entrar no nosso Apoia-se, ajudar esse canal com a partir de 5 reais, você estará participando do nosso grupo do WhatsApp, perfeito? e depois que alcançarmos o valor necessário, sortearemos um livro de teologia para os apoiadores todo mês. Olha, essa obra aqui, irmãos, eu comprei, certo, num sebo, tá? É a obra sobre história da igreja, né? De Daniel Ropes, considerada uma das maiores obras de história da igreja em língua portuguesa. Encontrei num sebo, somente o volume 4, que vai falar a história da igreja, da renascença e da reforma, né? E, obviamente agora, não foi num sebo, foi uma livraria, como se tivesse, assim, os livros, assim, saudão, abandonados, isso mesmo, porque eu comprei tem 4 anos, eu estava dando uma olhadinha nele aqui, aqui embaixo, aqui, no livreiro, aí eu vi este livro, eu falei, caramba, aí eu fui pesquisar, se você pesquisar aí na internet, você vai ver que é uma coleção de 10 volumes, na Amazon, tá, no momento que eu faço esse vídeo, tá lá uma promoção de 1.200 e pouco mais de 1.200 reais, Mercado Livre, mais de 1.400 reais, não é obra barata, não. É um cara aí, o Daniel Ropes aí, um dos maiores escritores, uma obra de 10 volumes, é, 1.400 reais, né? Vamos dizer que cada, por exemplo, esse volume 4 aqui tem 526 páginas, então, um livro de 500, pouco mais de 500 páginas, saindo em média 140 reais, eu, particularmente, eu acho um livro caro, mas pra você que gosta de história da igreja, que é algo extremamente profundo, imagina, uma média de 500 páginas, né, 10 volumes, temos mais de 5 mil páginas de informação, cada volume aí ele vai tratando de um período da história da igreja, sensacional. Por exemplo, esse volume 4 aqui, de repente vocês conseguem, tem, é, na internet, comprar separadamente, aquela fase da história que você quer se aprofundar mais, né, como essa aqui, que é o período da reforma, da renascença. Então, temos um índice aqui, o capítulo 1, olha, capítulo 2, capítulo 3, certo? O capítulo 1 ele vai falar que uma crise de autoridade, o sismo e os concílios, capítulo 2, uma crise de unidade, a cristandade desmembra-se e perde o oriente. Capítulo 3, uma crise de novo espírito, o abalo das bases cristãs. Temos o capítulo 4, vai falar sobre os papas da renascença, certo? Capítulo 5, o drama de Martinho Lutero, vai chegar aqui na parte onde vai tratar especificamente de Martinho Lutero, vai dedicar aí bastante páginas. Capítulo 6, tem aqui da página 343 até a página 419, vai tratar especificamente sobre quem? João Calvino, você que é calvinista aí quer saber mais detalhes, na visão de um autor católico, interessante isso, um historiador da igreja católica. Capítulo 7, de volta da revolta religiosa à política protestante, aquelas questões pós-reforma ali, todas as questões políticas, as revoltas, as guerras ali, após a reforma protestante, aí ele vai, é, fechou aqui, sete capítulos ele vai tratar. Então, a obra interessante que tem a parte aqui dentro, vou mostrar para vocês, parte com muitas fotos, muitas gravuras, olha, olha. Período da renascença, foto de papas, aquele período da era medieval, pena que é peito branco, né? Muitas gravuras, uma obra interessante. Então, eu só tenho este volume, né? Então, é óbvio que os demais volumes possuem, né, também gravuras. Olha. Sabanarola, né? Esse aqui é o Nicola Maquia, né? Uma foto aí do Papa. Essa gravura aqui vai retratar o Papa Sisto IV e Platina, juntamente com outros intelectuais da academia, o antigo cardeal Della Rovera reformou a cidade de Roma e iniciou a construção e decoração da Capela Sistina, mas deixou subsistir a corrupção na corte pontifícia. Fresco de Milotso de Foro, Biblioteca Vaticana. Então, temos aí uma obra interessantíssima. Eu separei aqui um textinho que ele vai falar sobre Calvino, olha só. Calvinismo. Damos o nome de Calvinismo à doutrina que Calvino expôs. Temos, porém, esse direito. Alguns protestantes, e não dos menores, Calbart, por exemplo, o maior teólogo atual da Reforma, tem-se surgido contra o uso dessa palavra. O calvinismo, abre aspas, o calvinismo é um conceito que devemos aos historiadores modernos, dizem eles, assim como não existe verdadeiramente o luteranismo, entre aspas e colocando, menos ainda existe, para falar rigorosa e objetivamente, o calvinismo. Nas perspectivas em que Calvino se situou, e em que, como vamos ver, só a palavra de Deus é fonte de verdade e princípio de ação. Não se poderia admitir um corpo de doutrina, um dogmatismo formal imposto ao homem, por uma autoridade exercida por homens, como acontece no catolicismo. Um verdadeiro discípulo de Calvino só tem um caminho a seguir, obedecer, não a Calvino, mas aquele que foi o mestre de Calvino. Fala de Karl Barth. Interessante, né? Um historiador católico colocando aqui a fala de um protestante, de um protestante, Karl Barth, como se estivesse resistindo, totalmente negando essa ideia desse título, né? Calvinismo. Interessante. Então, ele vai falar sobre Calvino, sobre o Téron. Tá aí, uma obra interessantíssima. Diz pra mim aí se você conhecia essa obra, se você tem. É uma obra de um historiador católico. Temos aí milhares de páginas, são dez volumes. Se você jogar no Google aí, você vai ver dez volumes. São várias cores, verde, azul, amarelo, né? E cada volume tratando de um período da história da igreja. Diz pra mim se você conhecia, se você gosta da história da igreja, se estaria no seu radar. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.